Eu não gostava muito do Simple Plan Eu sei que tu abriu o show do Red Hot Abriu o show do Red Hot também Red Hot é foda Ah, mas aí não foi foda Por quê? Porque, mano, deu tudo errado, velho Antes de entrar no palco, velho Tipo assim, imagina, né Palco Mundo 100 mil pessoas Esperando Red Hot, show do Red Hot Acho que era uns 2013 A gente já tava com moral Já tinha passado essa bolha De ter só um público Já tinha virado, tipo Tô em todo lugar Música mais tocada Já tinha lançado Só Rezo Só tinha lançado Só Rezo Que foi, tipo, a galera do rock Já começou Ah, beleza, da hora Essa eu gosto Então é, então Eu sou esse cara Você é esse cara Então Que a gente é da mesma idade Mas rolava isso, tá ligado? Então já tinha lançado Só Rezo Já tava Já tinha lançado outros Que era mais pra frente Que a galera curtia Mas Eu lembro de, tipo A hora que foi começar o show Começou uma puta chuva E eu tinha chamado o Emicida, né Pra participar Que é meu brother, meu amigão Leandro Inclusive eu sinto uma Aquela música que tu Que é um ao vivo Que é um Só Rezo Com o Emicida Eu sinto uma vibe ali Linkin Park pra caralho Foi total Aquele disco do Linkin Park Com o Jay-Z Ah, foi inspirado nisso Foi inspirado nisso Ficou maneiro pra caralho E aí Tanto é que nesse show Do Rock in Rio Tipo, ele ia tá no meio do show Só que deu um pau pra caralho, velho Tipo assim Técnico não Técnico Tinha o Capital também Snow Patrol e Red Hot E aí Deu um puta pau no computador Tipo, a gente tinha preparado Uma entrada foda Sabe? Aquela coisa E aí Tocando uma música Que não era Só Rezo Eu sei que, mano Deu um pau Aí a galera Você tem que entrar Tem que entrar Não, não, não Mas é que a gente precisa Da entrada Ficou silêncio Tipo, cem mil pessoas Em silêncio Aí começa, tipo Ouvir uns berros Vai, não sei o que Tinha muito português No Rock in Rio Português Não sei o que A gente, caralho, fodeu Aí eu falei Ô Emicida Vamos trocar Entra comigo Aí a gente entrou Cantando Só Rezo Tava frio Parecia um quadro Assim, ó A galera da frente Tava tipo, olhando o show Que era muito Red Hot Chita Eu também sou Amo Red Hot Então, tipo Eu me sentindo ali A galera Tipo, um quadro, mano Aí você lá Com cinco minutos de atraso Que é muito Imagina o cara Ficar enrolando Sabe, o cara lá da Globo O Zeca, né Que tava aí Contra o Zeca Amargo É, então Daqui a pouco tem, né O Enx Aí vai falando, entendeu Não tem mais o que falar Aí eu só sei Que a gente entrou Rolou uma conquista Assim, durante o show Porque foi foda No começo, velho E eu ouvia Algum microfone Ficou aberto E tem o Ineer E eu ouvia os caras Tipo assim Tem que cortar tal música E no meio da música Eu cantando, velho Tipo, eu falei Meu Deus, velho Que treta Aí tipo, eu arrancava Mas aí não dá pra ouvir nada Foi tenso o show, cara Caralho Eu espero Nas duas últimas Eu relaxei Nas duas Eu já toquei Cedo ou tarde Lá Tipo Aí entra no clima, né É, mas foi foda, cara Foi uma experiência foda Eu paguei de medo Tanto é que depois Todo mundo ficou chapado Breaco, velho A gente roubou O Jack Daniels do Leme, velho Do Motorhead Caralho Sério, cara Roubou, né A gente pegou Ah, foda-se Não me liga Porque tipo assim Dos mil e tal Dos mil e treze O final do Leme Aí eu sei que ele tinha patrocínio Do Jack Daniels Ah, então tinha o Jack Daniels infinito Tinha E a gente enfiava a mão no camarim Assim, tipo Uuuuh Tipo Aí a galera, mano Tipo, caralho Precisamos lavar a alma, tá ligado Porque foi tenso Imagina que fica um clima ruim na banda, né Mas depois recuperou ou não? Não, não ficou um clima ruim, mano A gente Na real O show foi foda Pra quem vê Ah, entendi Foi só interno mesmo Caralho Porque você tem que segurar a onda O mundo tá caindo Você tem que Dar um sorriso